Doutor, e numa fertilização in vitro com falência ovariana precoce, como ela vai funcionar? A fertilização in vitro, quanto menor a reserva ovariana, resumidamente, maior quantidade de esforço, ou seja, maior quantidade de tentativas talvez a gente consiga para conseguir mais óvulos, para nos tranquilizar para o futuro, termos um resultado melhor na preservação da fertilidade. E dependendo do nível de hormônio antimileriano, é que minha expectativa de conseguir 5 óvulos, 8 óvulos, 4 óvulos, 2 óvulos ou 1, vai mudando segundo o nível hormonal. E minha expectativa de conseguir, além dos óvulos, um bom embrião, também vai mudando. Grande facilidade de conseguir com um único óvulo bons embriões, perto dos 30. Aos 35 anos, uma facilidade moderada. perto dos 40, um único óvulo é possível, sim, mas o esforço será provavelmente maior, e eu terei que já me planejar para mais captações. Então, quando vemos um desejo de preservação ou de gravidez, e muitas pacientes vão dizer, doutor, mas eu não consegui, mas eu tenho uma falência ovariana precoce, e eu quero ter 3 filhos. Essa paciente, se ela é engravida em casa, talvez o segundo filho nunca chegue, porque ela tentará daqui a 2 anos em casa. Se hoje temos uma falência ovariana iminente, ou seja, está com falência, mas está muito baixa, 0,2, 0,3, FSH alterado e ciclos irregulares, provavelmente seria prudente, né? Seria prudente a gente congelar óvulos ou embriões e depois tentar em casa. Sempre eu digo que tentem, mas se ela nunca tentou, congelamos esses embriões, olha, eu já tenho aqui 1, 2, 3 guardadinhos para você engravidar lá quando daqui a 3, 4 anos, para ter o segundo ou terceiro filho, se você desejar, o segundo filho pelo menos, e depois vocês tentam ir em casa. Se não engravidar em casa em 6, 8 meses, aí sim a gente pode até tentar mais uma fertilização in vitro, ou começar a transferir aqueles embriões que ela já tem guardado. Então, trompas obstruídas, semen alterado, falência ovariana iminente e não queremos engravidar ainda, também é indicado preservar a fertilidade ou desejo de mais de uma gravidez, a gente preserva a fertilidade para o futuro, depois de já engravidar uma vez, para preservar para o meu segundo filho. E é aí onde a fertilização in vitro vai resolver a dificuldade das trompas, pulando as trompas, conseguindo esses óvulos, vai resolver a alteração seminal, ou seja, dos espermatozoides, a gente vai escolher o espermatozoide para injetar no óvulo, se ele tiver falta de quantidade ou qualidade, e também a fertilização in vitro também me ajuda a selecionar o melhor embrião quando a gente está com uma idade mais avançada, e talvez eu vou fazendo embriões, em vez de passar por uma transferência, transferência, eu posso selecionar eles, avaliar eles, e saber realmente qual é o embrião que eu vou deixar para o futuro, ou qual é o embrião que eu utilizarei agora para uma transferência com uma maior taxa de gravidez. Então a fertilização in vitro resolve essas dificuldades, e é importante sempre discutir a expectativa que vai relacionada, número 1, com a idade, ou mais importante, a idade para expectativas e resultados, ou segundo, quantidade, ou seja, até o nível hormonal, que vai me dizer se eu terei 10, 5 ou 1 óvulo, sempre possível fazer, mas essa expectativa tem que ser assim, tem que ser segundo esses parâmetros. Então, em conclusão, é importantíssimo vocês não negligenciar aquele FSH alterado, aquele resultado alterado, aquele ciclo irregular, e negligenciar, o que quer dizer? Deixar como que ele foi, só me deu alterado e agora está tudo bem, daí 7 meses depois alterou de novo, e quando volta, volta pior. Então a detecção precoce, suspeita, eu fiz laqueadora, estou com 38, fiz faz 10 anos, eu tirei uma trompa, tirei cistos, fiz quimioterapia, radioterapia, fiz, e um ponto que eu até comentei com vocês, mas não no momento, comentei que deveria comentar, foi quando vocês fazem cirurgia bariátrica, e tem um emagrecimento muito rápido, a cirurgia bariátrica, ela também altera muito a qualidade das células, e nós perdemos folículos nesse emagrecimento brusco, essa grande, diríamos, é como se tivesse um infarto no corpo, um infarto de energia, muitas células vão se perder, e a qualidade realmente diminui, e é super frequente a gente ver, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, com emagrecimento importante, que tem hoje, uma baixa reserva ovariana, então, não esperar a que melhore, se nós tivemos alguma alteração, ciclo irregular, FSH alterado, hormônio antiviral no baixo, não podemos esperar que melhore, estar cientes de que temos que correr, cuidar com o especialista, e sempre, boa atividade física, boa alimentação, boa suplementação, por quê? Porque eu não terei grande número de folículos, grande número de óvulos, para que alguns sejam bons, alguns mais ou menos, nós temos que cuidar de todas as nossas células, e dar nosso maior potencial, então, tem o diagnóstico de falência ovariana prematura, procura o especialista, fazemos avaliação, decidimos se queremos preservar ou não, e começar a cuidar da qualidade de vida, porque a qualidade de vida, tudo que a gente faz, se reflete na qualidade de meus óvulos, que eu guardarei para o futuro também. Tchau, tchau.